Olá pessoal, essa é mais uma vídeo-aula da IS-2. Quero agradecer quem tem nos acompanhado. Quem está chegando agora e quiser se inscrever no nosso canal, é só clicar na opção. No final do vídeo, se gostou, dá um joinha, compartilha. Bom, hoje a gente vai falar sobre esse site aqui, que é o... Aqui, eu vou aproximar aqui. Vou destacar aqui. É o ezinarticles.com Assim que se escreve. ezinarticles.com Ele é um site que contém diversos artigos sobre os mais variados conteúdos, né? Estão aqui as categorias, né? Que você pode usar aí para pegar esses conteúdos, né? Traduzir esses artigos ali, né? E colocar no seu blog, no seu site, né? Caso você esteja aí desenvolvendo sobre um assunto que você não domina bem, Então você pode tirar o material daqui, né? Para ter conteúdo no seu site. Então eu vou mostrar aqui o exemplo aqui, ó. Vou pegar pets. Daí ele abre as subcategorias. Pegar cachorros, né? Vamos ver aqui, ó. Está carregando. Daí tem vários artigos. Eu vou clicar nesse aqui, ó. Como proteger seu pet no inverno. E aí aqui vai estar a foto do autor, né? E todo o artigo. São os maiores, os menores, né? Daí tem que ir procurando. Se eu copiar e colar aqui, ó. Eu vou... Apagar isso aqui, vou colar. Ele joga o link aqui do artigo. Outra coisa que dá para fazer também é pesquisar aqui, né? Caso você queira pesquisar aqui, você pode botar aqui, ó. Vou botar aqui, protect... Só para a gente, né? Pet. É. Protect pet. Vamos ver o que ele vai dar aqui, ó. Protect pet no inverno. Enfim, tem vários, né? Então você pode pesquisar, né? Então tem bastante material. E são conteúdos, né? Pessoas da área que escrevem artigos aí que você pode traduzir, usar e deixar a referência ali para esse site, né? Então é uma boa opção aí para conseguir conteúdo, né? Artigos de uma maneira mais fácil aí e bem escrito, né? Certo, gente? Obrigado. Era isso. Até a próxima.